Música Pai, pode ter uma bola? Dá, irmã! Hã? Tchau, tchau. Fui! Tra. Até dá, botã nina. Senta. Ah! 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 Ah... Ah... Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah! Ah! Tá aqui! Oh! Ah! 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 Vem, tu! Viva, tu! Vem, tu! Vem, tu! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?